Olá mais uma vez e agora a gente vai para o terceiro e último vídeo dessa aula que também ficou longa pra caramba, ficou enorme essa aqui sobre meals e a gente vai agora para a última parte onde é o diálogo, a aplicação de tudo que a gente aprendeu, certo? Lembrando que essas aulas que a gente faz o diálogo elas acabam sendo uma revisão de todo o conteúdo. Então nesse videozinho a gente vai rever o que vimos nos últimos dois vídeos, mas não todas as formas que vimos, né? A gente viu várias maneiras de perguntar várias coisas e aqui como esse diálogo é uma representação de uma situação real, óbvio que o garçom não vai ficar te perguntando quatro vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Eu coloquei a maneira mais usual de se fazer isso e que a gente vai praticar. Como é que vai funcionar esse diálogo caso você não tenha feito nenhum vídeo de diálogo ainda, como é que funciona? A gente vai repetir todas as frases, certo? Duas ou três vezes dependendo da dificuldade que ela tenha. no final dessa repetição e da explicação do contexto eu vou escolher um personagem, eu serei um personagem e você será o outro. Depois eu vou escolher o outro personagem e você será o um. E na terceira parte você vai anotar o diálogo e vai criar o teu próprio diálogo pra participar aqui e pra gente poder fazer aqui. Eu vou gravar um personagem e você vai criar o outro com a tua história, na história que você criar sobre restaurantes aqui nesse diálogo, ok? Vamos lá então? Exatamente do slide onde paramos no último vídeo, iniciamos e aqui está o nosso diálogo. Então eu vou falar as frases e você vai repetir. Nós temos aqui três cores, porque temos a situação, na verdade nesse diálogo teremos quatro, nós temos o garçom, nós temos o pau e a Cindy, nós temos só o pau e nós temos só a Cindy, jóia? Então vamos lá? Good evening, sir. Good evening, ma'am. Repeat. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Do you have a reservation? Do you have a reservation? Repeat. No, I don't think so. No problem. Table for two? No problem. Table for two? Yes, please. And we'd like to sit by the window, please. Yes, please. And we'd like to sit by the window, please. Sure. Follow me, please. Sure. Follow me, please. Is this table okay? Repeat. Is this table okay? Perfect. Thanks. Perfect. Thanks. Would you like the menu? Would you like the menu? Sure. Sure. Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. Later, please. Waiter, please. Waiter, please. Yes, sir. Are you ready to order? Yes, sir. Are you ready to order? Yes, we are. I think I'll have the lasagna and the rice with asparagus. Yes, we are. I think I'll have the lasagna and the rice with asparagus. Essa aqui é um pouquinho maior. Vamos fazer mais uma vez? Yes, we are. I think I'll have the lasagna and the rice with asparagus. Legal. And I would like the marinated pork with the steamed vegetables. Repeat again. And I would like the marinated pork with steamed vegetables. Would you like anything to drink? Would you like anything to drink? We're going to try this white wine, please. We're going to try this white wine, please. Okay, I'll be right back. Okay, I'll be right back. This meal tastes wonderful, doesn't it? This meal tastes wonderful, doesn't it? Yeah, it sure does. But mine needs a little more salt. Could you pass me the salt shaker, please? Ah, os dois S's foi acidente. Yes, it sure does. But mine needs a little more salt. Could you pass me the salt, please? Oh, the salt shaker, please? Resolvido. Essa também é grande. Vamos desmemorar ela? Yes, it sure does. Repeat. But mine needs a little more salt. Could you pass me the salt shaker, please? Very well. Sure, here you are. Repeat. Sure, here you are. Thanks. Thanks. Excuse me, would you like anything else? Excuse me, would you like anything else? I'll have some ice cream for dessert. And you, Paul? Just a cup of coffee and the check, please. Just a cup of coffee and the check, please. Okay. It's 147 and 25 cents. Would that be cash or charge? Let's repeat. It's 147 and 25 cents. Will that be cash or charge? Cash, please. Here's 150 and keep the change. Cash, please. Here's 150 and keep the change. Thank you, sir. Thank you, sir. We thank you. Bye. We thank you. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Maravilha. E aqui foi todo o diálogo. Vamos pegar esse diálogo agora. Entender o contexto dele inteiro. Vamos lá. Então, chegaram no restaurante. O garçom atendeu. É no final de tarde. Então, obviamente, eles estão indo pra jantar. Houve o cumprimento. Good evening. Ele perguntou sobre o reservation. Ele falou, I don't think so. A expressão, I don't think so, é... Eu acho que não. No sentido de, eu acredito que não. Sem problema, mesa pra dois. Sim, queremos uma mesa perto da janela. E daí ele fala, a primeira coisa que a gente não viu ainda aqui é, follow me, please. A expressão, follow me, é me siga. Ou, no caso, como é um casal aqui, me sigam. Então, o gajo, eles pedem uma mesa perto da janela e o garçom fala, me sigam. Ou, venham comigo. Essa mesa está ok? Perfeito, legal. Vocês querem ver o menu. Aí ele entrega o menu e o garçom sai de cena. Então, aqui a gente tem um intervalo. Enquanto eles decidem o que comem. Depois desse intervalo, o Paul vai chamar o garçom. Waiter, please. Chamou o garçom. O garçom vem e pergunta se estão prontos pra fazer o pedido. O Paul diz que sim e faz o pedido dele. Assine também e faz o pedido dela. Ele pede uma lasanha com arroz e aspargos. E ela pede uma carne de porco marinada com vegetais ao bafo. Ele pergunta sobre alguma coisa pra beber. Aí ele fala, we're gonna try. Aqui é bem importante, pessoal. Esse we are gonna try. Isso é uma contração da frase. We are going to try. Esse going to, ele vira o gonna. Porque quando você pronuncia, we're going to, we're going to, we're gonna. Aí surgiu o gonna. Então esse gonna, ele é a junção do going to. We're going to try. O verbo to try é tentar provar no sentido de experimentar alguma coisa. Então essa frase ela fala o quê? Ele fala, nós vamos provar este vinho branco, por favor. E o garçom fala, ok, eu já volto. E aqui nós temos outro intervalo na conversa. Vai imaginando a cena lá. O garçom sai de cena. E agora é a conversa deles. Fora o garçom. Eles durante a comida. Aí ele comenta que essa refeição... Tastes delicious. O verbo to taste é ter sabor. Tastes wonderful. Esse wonderful é maravilhoso. Maravilhoso. Tastes wonderful. Doesn't it? Esse doesn't it chama-se question tag. Ou tag question. Você vai ter um videozinho desse. Falando sobre o tag questions. Depois você vai lá na parte de vídeos de extra classes. E lá tem tag questions ou question tags. E lá a gente vai explicar como é que funciona esse question tags. Que é uma coisa super comum, super usual. Bom, aí ela fala. Realmente está com gosto maravilhoso. Mas a minha precisa de um pouco mais de sal. E a gente tem aquela expressão pass me. Que ela pede para passar para ela o saleiro. Salt shaker. Ele fala, aqui está. Muito bom. E aí depois desse intervalinho, volta o garçom e pergunta se precisam de mais alguma coisa. O garçom oferece. Vocês querem mais alguma coisa? A Cindy, esse aqui era para estar da cor da Cindy. Que é amarelinho, mas não está. Fica acidente. A Cindy fala que vai querer um ice cream. Ice cream é sorvete. A Cindy fala que vai querer um ice cream de sobremesa. E pergunta se o povo vai querer alguma coisa. O povo fala que vai querer só uma xícara de café e a conta, por favor. O garçom volta e o garçom vem e diz o valor da conta e pergunta. Cash or charge? E aí? A vista ou vai parcelar? Eu ia falar pendurar, mas é sacanagem, né? Ele fala que é cash please. E ele dá um valor um pouco acima do valor que pediu. E ele fala o quê? Keep the change. Então ele dá uma gorjeta para o garçom. Fique com o troco. Agradece e acabou a conversa. Então nesse diálogo aqui... Deixa eu já apagar agora. Nesse diálogo aqui... Nós temos vários momentos. O momento que eles chegam. Nós temos o momento que o garçom interage com eles pela primeira vez. Nós temos o momento em que eles interagem um com o outro. E nós temos o final... Não precisa apagar. E nós temos o final onde ele vai pedir a conta. Certo? Então a gente vai fazer assim. Eu vou ser o garçom... E você vai fazer todas as outras partes. Você vai fazer as partes do Paul. Você vai fazer as partes do Paul e da Cindy. E você vai fazer as partes da Cindy também. Como é que vai funcionar para isso ficar mais simples? Eu vou usar o meu markerzinho. Eu vou falar a frase. E você vai acompanhar o markerzinho. Tipo aquele negócio de karaokê. Você vai indo assim e vai acompanhando o karaokê. Joia? Vamos lá então? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Você tem uma reserva? Não tem problema. Tinha uma mesa para duas? Agora você me chamou. Agora você me chamou. Sim, senhor. Você está pronta para pedir? Isso aqui é o da Cindy. Então é a tua vez. Vai lá. Sure. Here you are. Excuse me. Would you like anything else? It's 147.25 cents. Will that be cash or charge? Thank you, sir. Bye. Good night. Bom, então agora eu fui o garçom e você foi o Paul, a Cindy e o Paul e a Cindy juntos. Ok? Então agora a gente vai fazer o contrário. Você vai ser o garçom e eu vou ser a galera toda, a catrefa que sobrou toda. Mesmo sistema. Eu vou passar o markerzinho e você vai acompanhando pelo marker. E aí eu vou respondendo na minha velocidade. Ok? Então vamos começar. Good evening. No, I don't think so. Yes, please. And we'd like to see it by the window, please. Perfect. Thanks. Sure. Thank you. Waiter, please. Waiter, please. Waiter, please. Yes, we are. I think I'll have the lasagna with the rice and asparagus. And I'll have... I'll like the marinated pork with steamed vegetables. We're going to try this white wine, please. This meal tastes wonderful, doesn't it? Yeah, it sure does. But mine needs a little more salt. Could you pass me the salt shaker, please? Sure. Here you are. Thanks. I'll have some ice cream for dessert. And you, Paul? Just a cup of coffee and the check, please. Cash, please. Here's 150 and keep the change. We thank you. Bye. Maravilha. E aí? Difícil? Conseguiu acompanhar? Bom, se você não conseguiu acompanhar, você notou que eu dei espaço em dentro de todas as falas. De qualquer maneira, sinta-se à vontade para apertar o pause, voltar e tentar refazer, sem problema algum. Mas realmente tente fazer. Isso é muito importante para que o teu inglês se desenvolva. Jóia? Então agora eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou voltar esse diálogo todo. Nessa parte aqui em especial, o que acontece? Ele está falando sobre a comida com ela. Nessa parte aqui, eles estão fazendo o pedido Então agora eu vou ser o garçom e você vai ser o Paul e a Sandy, o Paul e a Sandy. Qual é a ideia disso? Eu vou deixar que você prepare esse diálogo, copie esse diálogo, passe ele num papel, só que mude as frases de vocês. Então mudem o pedido, em vez de falarem good evening, falem só um hi, um hello, um how are you, seja lá o que for. Mudem as frases para encaixar dentro desse diálogo aqui. Jóia? Então eu vou pedir para que você dê um pause e faça. Prepare essa conversa, o tempo que levar, quando você voltar, eu ainda vou estar aqui pausado e a gente retoma. Eu vou ser o garçom e você vai ser o resto da galera toda. Jóia? Aperte o pause agora e vá preparar o seu texto. Legal. Espero que você tenha realmente preparado. Caso você não tenha preparado, perdeu três segundos da sua vida olhando para a minha cara parada. Bom, eu serei o garçom e você será o resto do pessoal. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Pronto? Eu vou dar um tempo de três segundos entre uma frase e outra. Então em algumas frases, que provavelmente a tua frase é curta, vai sobrar tempo. Em algumas partes que a frase vai ser um pouquinho mais longa, aperte o pause até que você termine de falar e aí você aperta o play novamente. Tá joia? Vamos lá então? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Você tem uma reserva? Não tem problema. Tinha uma mesa para duas? Claro, me segue. Is this table OK? Would you like to see the menu? Here you are. Yes, sir? Are you ready to order? Would you like anything to drink? OK, I'll be right back. Excuse me. Would you like anything else? OK, it's 147.25 cents. Will that be cash or charge? Thank you, sir. Goodbye. Have a nice night. Bom, olha só. E aí a gente fez todo o diálogo. Como de costume, eu deixei aqui todo o diálogo pronto. Certo? Aqui você tem toda a parte, tudo igualzinho, tá lá. Inclusive, olha, até o salt aqui tá corrigido, lá não tá. Ah não, aqui olha só, o salto com 10S. Fica tranquilo, quando você baixar ele não vai tá aqui, é mágica. Não é mágica nada, a gente vai editar depois os slides. Certo? Bom, os remarks a gente fez já no meio do caminho. Então, pessoal, depois de três videozinhos você tá pronto pra ir pra um restaurante e falar sem problema nenhum. E se você assistir os outros vídeos, você tem várias outras opções de pedidos pra fazer. espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar esse vídeo pra você. Fico muito feliz de estar aqui com você sempre e espero que você esteja aprendendo um inglês magnífico. Meu nome é Rui Ventura, um prazer estar com você aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.